Laura Mengel tem apenas 20 anos, mas já trabalha desde os 15. A oportunidade no mercado de trabalho aumentou quando passou a fazer parte dos programas desenvolvidos pelo governo de Rondônia. É um privilégio muito grande, né? Porque a gente, como jovem, a gente sente que não tem toda essa oportunidade no governo e ser privilegiada hoje com essa homenagem é muito importante. Desde jovem eu já trabalho em vários pontos também do governo, já estejei em muitos locais e foi um grande privilégio ser escolhida dessa vez. Em respeito e reconhecimento aos serviços prestados, o governo homenageia cerca de 200 jovens em alusão ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, como foi informado pelo superintendente da Seja o Céu, Júnior Lopes. Realmente a gente tem que valorizar os nossos jovens, inserir eles cada vez mais no mercado de trabalho e assim a gente fomentar a economia e ter essa integração realmente da nossa juventude e o nosso amanhã, o nosso futuro realmente depende desses jovens e com certeza a gente tem que honrá-los, homenageá-los nesse dia tão importante para cada vez mais aproximar eles do nosso governo. Pensando em políticas públicas para os jovens, o vice-governador Sérgio Gonçalves participou da homenagem e ressaltou a importância de romper preconceitos sobre a contratação de pessoas sem experiência. A gente faz política pública, a política pública sozinha não vai andar, ela precisa do trabalho e o trabalho vem justamente dessa força do empreendedorismo que é parte, já faz parte da conduta do nosso cidadão, da nossa população. A gente sabe que a população é empreendedora desde o jovem aí de 18, de 15 anos até 100 anos. Todo mundo tem, grande parte da população tem essa ânsia de produzir solução e ganhar dinheiro com isso. E a política pública precisa estar andada, ela precisa andar lado a lado com essa força da população. Então as duas coisas precisam andar juntas e nós estamos aqui para celebrar isso no dia de hoje.